Boa noite meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícias. É notícia esporte e reportagem. Hoje é quarta-feira. Hoje é 8 de agosto de 2018. Neste horário que você está vendo aí, foi que foram retirados o corpo desse motorista e deixaram a carreta aqui. Chegou aqui até a Holândia. Até a Holândia. Para trazer essa carreta para levar para a oficina. Essa carreta da empresa Petrocerca. Estava carregada com álcool. Tocou ali no pilão de presença e venda. Matando um motorista, o nome dele aqui. O nome dele é Jair Carvalho dos Santos. Foi hoje quarta-feira. 8 de agosto de 2018. Essa carreta da empresa Petrocerca. Tocou no quilômetro 350. Esse motorista ficou preso. E foi retirado. E foi retirado. Aqui, para o site VN Notícias.com Ative o sino para ver as notícias. Desde a Holândia, Bahia, Oswaldo Fari, do Sul. Aqui, eu vou fazer as notícias. Aqui, eu vou projetar tudo. Aqui, eu vou criar as notícias.